Tá gostoso, tá gostoso, mano baby nas teclas, chegou o celesteiro baby, se ligue na versão ó Joga pra cima Tô trazendo o movimento, vai mulher, fica esperta, sou a seresta que lança e você vai se revelar Tô trazendo o movimento, vai mulher, fica esperta, sou a seresta que lança e você vai se revelar Quando meu DJ solta o pontinho, você desce o short, desce, sobe, bilhete, sobe, desce devagarinho Desce, sobe, bilhete, sobe, desce devagarinho, desce, sobe, bilhete, sobe, desce devagarinho A seresta que lançou, quica, quica, sua malvada, senta, senta, com essa raba Quica, quica, sua malvada Quica, quica, com essa raba, senta, senta, sua malvada Quica, quica, com essa raba, senta, senta, sua malvada Gosto da versão É a seresta que lança, viu? Gol do tesão Eu quero viajar DJ Bruno Mixer O moral dos paredões Tô trazendo o movimento, vai mulher, fica esperta, sou a seresta que lança e você vai se revelar Tô trazendo o movimento, vai mulher, fica esperta, sou a seresta que lança e você vai se revelar Quando meu DJ solta o pontinho, você desce o shortinho Desce, sobe, bilhete, sobe, desce devagarinho Desce, sobe, bilhete, sobe, desce devagarinho Desce, sobe, bilhete, sobe, desce devagarinho A seresta que lançou, quica, quica, sua malvada Senta, senta, com essa raba, quica, quica, sua malvada Senta, senta, com essa raba, quica, quica, sua malvada Senta, senta, com essa raba, quica, quica, sua malvada E do estúdio, gravando com tudo Bateu, explodiu, mariazinha A seresta chegou, viu? Tudo novo e diferente Se liga na onda, vem Maria, mariazinha Quero ver você sentar Vou botar você no colo E vou fazer você quicar Vai sentando, quicando Enquanto eu vou gravando Que essa eu vou lembrar Que essa é a melhor foda do ano Tô metinho, tô metinho Tô metinho, tô metinho Soca tudo na minha jata Soca bem devagarinho Tô metinho, tô metinho Tô metinho, tô metinho Tô metinho, tô metinho Soca tudo na minha jata Soca bem devagarinho Tô metinho, tô metinho Tô metinho, tô metinho Soca tudo na minha jata Soca bem devagarinho Tem novas de lip produções E vim de produções É ser extremo futebol DJ Bruno Mixer DJ Bruno Mixer E assim vem Maria, mariazinha Quero ver você sentar Vou botar você no colo E vou fazer você quicar Vai sentando, quicando Enquanto eu vou gravando Que essa eu vou lembrar Que essa é a melhor foda do ano Tô metinho, tô metinho Tô metinho, tô metinho Soca tudo na minha jata Soca bem devagarinho Tô metinho, tô metinho Tô metinho, tô metinho Soca tudo na minha chanta, soca bem devagarzinho Gostou, Mariazinha? Soquei tudo, baby Todo tesão Eu quero viajar Tô com o fripé da mamãe, mas arrastei a gordinha pra cama Você não tem que arrumar a casa? Mas tô chegando, tô chegando Vou te falar sobre a gordinha agora, ó Ela é uma gordinha gostosa, é uma gordinha experiente É uma gordinha danada, é uma gordinha chapa quente Ela é uma gordinha gostosa, é uma gordinha experiente É uma gordinha treinada, é uma gordinha Segura aí, segura aí Eu quero ver todas as gordinhas gostosas fazendo a baixaria, viu? A baixaria Mano, baby, nas teclas, chegou o seristeiro, baby Se liga no refrão, ó Ela vai na academia, todo mundo fica olhando Ela é gordinha gostosa e ela vai flexionando 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 Ela é maravilhosa, eu também estou olhando Flexionando Flexionando A gordinha é muito linda, todo mundo tá olhando Flexionando Flexionando Ela é maravilhosa, mano, baby, vai solando DJ Bruno Mixer O moral dos paredões Essa é a história da gordinha, mãe Em nome de Leaf Produções Chegou o seristeiro, baby Ela é uma gordinha gostosa, é uma gordinha experiente É uma gordinha treinada, é uma gordinha chapa quente Ela é uma gordinha gostosa, é uma gordinha experiente É uma gordinha danada, é uma gordinha chapa quente É uma gordinha chapa quente Ela vai na academia, todo mundo fica olhando Ela é gordinha gostosa e ela vai flexionando 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 Ela é maravilhosa, eu também estou olhando Flexionando 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 A gordinha é muito linda, todo mundo Flexionando 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 Ela é maravilhosa, mano, baby vai solando Calma, mãe, calma, eu tô chegando Calma, mãe, eu tô chegando Calma, mãe, calma, eu tô chegando Calma, mãe, calma, eu tô chegando Olha a ideia da gata, olhem só a ideia da gordinha Se liga só, ó DJ Bruno Mixer, o moral dos paredões Chegou na minha cama com uma rádio bandidona Mandou a ideia, cuidado não se apaixona Ela falou que ela é treinada, só se envolve uma vez O que que aconteceu que ela tá querendo reprimir? Bicho, ó, tô entendendo nada A malvado nascendo ainda ficou apaixonada Ela chanou na bota, bota, botadinha saliente Chanou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que bota tá louco, que bota tá diferente Ela chanou na bota, bota, bota na botadinha Ela chanou na bota, bota, botadinha diferente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que bota tá louco, que bota tá diferente Ela paga de malvadona, mas eu tô certeza Que ela não vai aguentar o replay Aqui é a seresta, baby Ha, 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 ha Libi, se liga na história, ó Chegou na minha cama com uma rádio bandidona Mandou a ideia, cuidado não se apaixona Ela falou que ela é treinada Só se envolve uma vez O que que aconteceu que ela tá querendo replay Bicho, ó, tô entendendo nada A malvado nascido, ainda ficou apaixonada Ela chanou na bota, bota, botadinha saliente Chanou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que bota tá louco, que bota tá diferente Ela chanou na bota, na botadinha saliente Chanou na bota, bota, botadinha Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que bota tá louco, que bota tá diferente Em nome de Lip Produções e Vivo Produções É ser esteiro, baby